Porque você tem que conviver com aquilo que te machuca Você tem que aprender a conviver porque é somente no confronto que você é curado E tira esse negócio da tua cabeça que você nasceu pra ficar dentro de um aquário Que você não quer ver gente, não, para com isso Você tem que confrontar, você tem que botar a cara na parede Você tem que seguir adiante, você tem que ir em direção àquilo que te incomoda Porque essa zona de conforto vai te esconder e não vai te tratar Aí a gente vê pessoas que por causa de problemas que fugiram a vida inteira Tem 40 anos, mas carregando sentimento de infância, sentimento de adolescência, sentimento de juventude Problemas que não foram resolvidos porque decidiram não confrontar aquilo que machucava Só que Jesus te trouxe aqui pra te dizer Você vai conviver com aquilo que te machuca Você vai conviver Pra ser tratado Aprenda a conviver com seus irmãos